Música Em tempos de linchamento virtual, quem postar primeiro é o dono da verdade. Aos Teus Olhos é o filme de hoje aqui no País do Cinema. Rubens, vivido por Daniel Oliveira, é um professor de natação muito querido pelos alunos. Parismático, espontâneo e atencioso, vê seu mundo desabar quando a mãe de Alex, um menino tímido, resolve denunciá-lo por assédio. Segundo a mãe, Alex teria contado que Rubens lhe dera um beijo na boca, no vestiário. Se você não fez nada, não devia se preocupar. Ah, não. Olha o jeito que você está me olhando. Palavras e imagens das câmeras de segurança confrontadas, o que aconteceu de verdade, continua sendo um enigma. Mas bastou uma mensagem em um grupo de WhatsApp, para em poucas horas Rubens ser julgado e condenado pelo tribunal da internet. Eu converso agora com a diretora do filme Aos Teus Olhos, Carolina Jabor, e com o ator do filme, Daniel de Oliveira. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Carol, o filme é baseado na peça O Princípio de Arquimedes. Isso. Quando é que você leu e achou que esse era o seu filme? Foi muito rápido. O processo foi bem rápido. Eu li, eu estava após o meu primeiro filme, eu como diretor e não escrevo, eu estou sempre atrás de projetos que eu possa, que eu me identifique, que eu acho que são coisas relevantes para a gente discutir e que sejam viáveis também. Então, eu estava muito na onda de tentar encontrar um filme que fosse pequeno com uma temática forte. Então, eu comecei a ler e, quando eu li O Princípio de Arquimedes, eu vi ali um assunto que me interessava, que é uma questão de uma modificação na justiça, quando a pessoa realmente é incriminada, julgada e condenada antes de qualquer tipo de prova. Isso, enfim, nos incomoda, me incomoda muito. E, na paralela, eu vendo uma certa aceleração, assim, muito grande da rede social, indo muito fundo nas pessoas, de forma, invadindo a privacidade e a individualidade da pessoa, né, discutindo mesmo a questão moral e ética de todos nós, né. Então, ali eu vi um paralelo, foram duas coisas que bateram muito juntas, assim. Então, ali me deu vontade de contar essa história por isso, assim, porque havia um assunto contemporâneo discutindo um assunto milenar, né. A justiça, o lema da justiça é todo mundo é inocente antes de se provar o contrário, né. Então, era uma coisa que ia contra e junto de uma coisa, um assunto muito contemporâneo, que é esse linchamento virtual. Então, ali eu vi que dava pra juntar. É claro que o tema da pedofilia incomoda todo mundo, é óbvio. Mas o filme, pra mim, a questão mais forte dele são justamente esses julgamentos sumários de hoje, né. A importância de falar disso hoje, né, pra que isso gere uma reflexão sobre... Você pode acabar com a vida de uma pessoa, você pode desgraçar a vida de alguém sem nenhuma apuração antes. É isso que é impressionante, isso que é assustador, né. Porque é uma coisa você pegar uma pessoa e julgá-la. E já é, um tribunal já é um negócio muito doloroso, mas se aquela pessoa fez aquele mal, ela deve ser punida. Mas ela tem que saber se ela fez aquele mal, né. Hoje, qualquer um pode, né, julgar. Então, assim, você pode acordar de manhã e falar, cara, vou foder essa pessoa. E vai, e vai que, né, viraliza e vai, vai embora. E as pessoas... A questão da polarização é muito séria, porque você tem que tomar um partido. Não, e é muita opinião e pouco escuta, né. É, porque ali você sente que você não pode ficar meio no meio, não pode ponderar, não pode ficar na dúvida, não pode questionar. Então, a pessoa entra quebrando. Só que não é assim, a vida tem sutilezas, né. A vida tem meios, entrelinhas, coisas mais misteriosas em volta que você tem que curar. Então, é o tempo todo, toda semana tem alguém rodando na rede social. Sim, sim, sim. Daniel, e também o roteiro, ele tem uma... Pra mim, um valor altíssimo dele é que ele tem uma ambiguidade, porque o Rubens, ele é um cara extremamente sedutor. Ele namora uma menina mais nova, ele mostra foto de novinha ali no vestiário. Então, tudo isso parece que facilita o julgamento, mas não. Então, como é que foi construir esse personagem, assim, pra não dar essa... Bom, nas nossas leituras, assim, de mesa, né, a Carol dividiu em duas partes, né, e colocamos em cores básicas, vermelho e verde, né. Então, a gente foi circulando por aí. Tinha cenas que a gente brincava, às vezes, de culpado ou inocente, né, e ia brincando com isso, né, pra confundir mesmo quem tava assistindo, né. Ele ali na cena do vestiário com o personagem do Gustavo, né, Falcão, assim, que é outro professor de natação. Ele dando aquela opinião dele ali, falando da coroa, não, é assim, tá, não sei o que, provocando o amigo, né, que não é tão amigo assim. Na verdade, a gente vê que os dois têm uma relação estranha, né, mais pra frente. Então, assim, e mostrando as fotos das meninas novinhas no Facebook ou qualquer outra rede social, né, que a gente usava lá. E, ao mesmo tempo, super carismático, querido com as crianças, né. E era o bregalã, né, a gente chamava de bregalã, com aquele cabelo amarelo, então, muito bregalã. Bregalã, muito bom, né. Mas, uma hora na leitura, né, o Daniel me perguntou, assim, deu uns cinco, seis dias, assim, e falou... Eu deveria saber se ele fez ou não isso, né. Que a gente tava brincando muito com isso, mas, assim, tem uma hora que a gente... E aí, cara, a gente não sabe, porque, na verdade, o que acontece, a ideia é realmente deixar a reflexão, né. Tinha uma coisa que eu sabia que a gente não ia fazer, que não era um pedófilo. Isso era uma decisão desde o início, assim, porque eu acho que seria uma composição muito mais dura, muito mais pesada, assim, esse personagem. E a gente tava querendo falar... E mais óbvia também, né, que você já coloca aquela tinta ali e eu tinha um carinho com as crianças, né. Então, isso era bom também. Ia ficar uma perversão. E a gente não queria falar de perversão, sabe. Eu acho que havia ali uma vontade de discutir a moral de cada um. Porque eu acho que, assim, cada um, na vida e no filme, tem uma moral própria, muito particular. Talvez, às vezes, que ninguém saiba, só você. Mas, ali, ele pensa de um jeito, o pai de outro, a mãe de outro, a professora, a diretora de outro. Enfim, são sutilezas. O fato é real, né. Quer dizer, real, não, mas o fato, enfim, é dito. O menino que não falou, a gente não viu, a gente nunca vê, né. É, exatamente. Então, assim, também tem isso, né. A gente não vê a cena, a gente não vê o menino falando com a mãe. Então, são as sutilezas da interpretação de cada um daquela história. Que cuidados vocês foram se cercando pra... Não, isso não, isso não. É, eu acho que, assim, a gente partiu do princípio que realmente a gente ia fazer um final em aberto, que é uma decisão que a gente tomou lá no princípio, já havia na peça, né. Mas a gente podia, a gente adaptou bastante a peça. O personagem do pai, ele não era exatamente o pai do menino, era o pai de um outro garoto que ia lá. Então, a gente criou realmente um antagonista forte e é seu filho, né. A outra coisa foi, de fato, a gente conseguir fazer o arco do personagem nessa ambiguidade, onde, em que momento a gente apresentar ele um personagem, né, a gente apresenta ele carismático, você vê que todo mundo adora ele. Aí, logo na cena 9, você fala, ih, esse cara é um pouquinho mais entortado, que papo é esse, né. Aí, aí você vai desconfiando dele e, de repente, você vê que todo mundo vai incriminá-lo, aí você fica com uma certa pena, aí chega a namorada que defende, quer dizer, havia um desenho de arco do Rubens muito preciso, assim. Quando a gente inventou esse método com o Jorge Moura e com o Lucas Paraíso, de a gente desenhar o que era inocente, o que era ambíguo e o que era culpado, foi muito, isso foi muito preciso, porque o Daniel, é foda. O cara vai, você fala com ele, ele vai e ultrapassa o que você está querendo. Então, é um negócio muito... Eu fui guiado para isso. Era, fui guiado. Que é o Carolina. Ah, vai, vai. Foi guiado, mas quando você vê o surf do cara, você fala, bom, então, oba, sai. É, é muito lindo, cara, é incrível, assim, realmente o negócio fica muito grande, assim, muito potente, né, vamos dizer assim. Então, o Lucas ficou muito animado com isso, eu, o Jorge, o elenco todo, enfim, então, havia ali, o roteiro havia essa condução da ambiguidade, do não dito, e querer discutir os personagens, assim, cada... A ideia era que a gente conseguisse construir um pai que não fosse só tosco, quer dizer, ao contrário, né? Então, supostamente, aquele pai deveria ser um bruto que ia lá e bater naquele professor. Não, ele é mais humanista, ele é um cara mais calmo, ele é um cara mais frágil. E, na verdade, teve isso, né? Ele foi lá e bateu no professor. Só que a gente foi e fez um outro final. É, eu refeitei, cara. Teve isso no filme? Vocês cortaram ou não tinha na peça? Teve no filme, na peça não tinha. No filme, em uma dada hora, a gente tinha uma cena onde o pai, ele ia na casa do menino, tentar esclarecer, desesperado, mas era uma cena muito complicada de resolver. Foi um debate intenso entre todos os produtores, roteiristas, enfim, filmamos a cena e a cena não deu certo. Porque virava um embate pessoal do pai com o professor, quando o embate principal é da sociedade com aquele indivíduo, sabe? Então, a gente tirou a cena e refilmou. Foi aqui? Pra que você beijou meu filho? Por que você fez isso? Esse teu jeitinho aí não me engana, não. Você sabe o que fazem com gente que nem você? Tô falando com você, o viadinho. Dê suas coisas aqui. Tira a mão, cara. O policial vai te revistar. Polícia? Dani, você filma muito, né, cara? Você... O seu processo, assim... Eu acredito que seja muito intenso. Um dia eu tava conversando com a Sophie e ela disse assim... Não, porque vocês estavam fazendo um trabalho juntos. Sim, os dias eram assim. O Daniel, eu fico lá, me aquecendo, não sei o que. É ridículo, porque o Daniel entra e tá tudo certo. porque o Daniel já entra lá e começa a fazer... Ele está aqui conversando, não sei o quê, e, de repente, ele entra numa cena dramática... E era uma ideia completamente oposta que eu tinha do seu trabalho, assim, transita, né? Cada processo é diferente, não tem jeito, né? Sei lá, filmes como Aos Teus Olhos, A Festa da Menina Morta... Pois é, pura coisa. Era outra coisa, eu já ficava mais no personagem, assim... Mesmo, assim, nos momentos mais relaxados, mas eu estava ali, já estava, entendeu? É bom circular por ali para não ficar muito distante também, para não ter esse negócio de, ah, já começou... Mas, realmente, a maioria dos trabalhos tem isso mesmo, um relaxamento, na verdade, porque o trabalho já foi feito, né, assim... Você já ralou para caramba para desenvolver aquilo ali e tudo, e agora é a hora de... Vamos lá, vamos fazer ele existir, né? Você acha que o tempo te trouxe isso mais? Quando era mais garoto... Mais visceral e tal? Não, acho que sempre... Mas muito instinto também, eu vou muito no instinto, né? É, o Daniel é um ator muito instinto, assim... É muito interessante. Sempre assim, eu sou afetado pelas coisas que acontecem na hora, sabe, pelos outros atores também, pelas palavras do diretor, eu vou deixando aquilo me afetar ali. Eu posso estar aqui assim, mas eu estou ligado em tudo. Foi. A mãe, a Estela, a palavra da criança é soberana, a palavra da criança que nós não escutamos, nós não vemos esse filho dizendo isso, e a partir desse momento a criança também, a gente não... A gente não tem nenhum ponto de vista dessa criança mais, né? Essa mulher toma essa palavra como soberana sem averiguar, ela posta isso no grupo de mães do colégio e está feita a merda. Que mulher é essa? Porque isso é sobre muitas coisas que nós estamos vendo ao nosso redor. Que mulher é essa que posta uma coisa dessas sem a menor averiguação. Você viu que no filme é por um triz, né? Ela ainda chega a escrever, ela pensa, e ela fala, vou mandar aquele cigarro que ela não fuma, e manda, e aí já era. Aí começa aqueles bagulhos que a gente já conhece. Imediatamente, vou chamar um advogado, que absurdo. É. Alguns ponderando, né? Todo mundo já o colhe como... O negócio do... Tem várias coisas aí, né? Primeiro assim, quando se trata do seu filho, de fato, você é um assunto que urge, né? Assim, ele te tira realmente do prumo. Um assunto como esse, então, sei lá, nem sei. Lógico. Mas, de fato, outro dia me perguntaram como você reagiria desse jeito. Eu falei, não. Eu ficaria muito nervosa, muito emocionada, mas eu, de fato, ia tentar entender antes. Mas porque eu sou mais ponderada. Eu conheço mães histéricas, mães que podem ter um impulso e ir para dentro do negócio. Mas uma conversa olho no olho seria a principal coisa ali. A principal coisa é tentar entender, sabe? Não, e não expor a criança, sobretudo, porque não é só uma violência... Não é só uma irresponsabilidade também, mas é a proteção da própria criança, né? Você coloca em escala pública. O menino tem consequências naquela escola, quer dizer... E você vê que o menino falou depois de uma competição que ele perdeu, né? E aí, geralmente, você não quer voltar para uma aula quando você perde numa competição, onde o pai era um pai mais louco, que você vê que o pai estava cobrando ele ser campeão. Aí você apresenta uma família com certa crise da relação dos ex-maridos, da relação que eles têm meio conturbada e tudo. Tudo é um dado para você ficar questionando, né? Se rolou, se não rolou e tudo mais. Mas eu acho que aquela mãe existe. Opa! O negócio do grupo de mães de WhatsApp, né? Grupo de pais, né? Outro dia eu falei para o João, meu filho, né? Eu falei, não, porque o grupo de pais... Ele falou, mãe, grupo de mães, né? A gente chama de grupo de mães nós, filhos. Eu falei, não, mas tem muito pai, mas são poucos, é mais grupo de mães. O grupo de pais é muito violento, porque o WhatsApp já te dá uma rapidez, né? Eu não consigo. Então, assim... E cada um lê de uma forma. Cada um lê de uma forma. Interpretação, às vezes, de uma frase. Hoje, por exemplo, eu já tenho, sei lá, 25 mensagens do grupo de pais do João, por exemplo, com uma questãozinha... Claro. Então, com um assunto desse, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito, cada um vai, aí vai, vai, aí você perde o controle mesmo. Outro dia eu também, uma amiga, uma filha de uma amiga minha falou, pô, o meu professor de matemática, pô, ele falou um negócio na sala, aí a minha amiga botou no Facebook falando que ele era machista, pô... Machista, machista. O cara teve que ir na direção, chorou, e ela falou pra mim, pô, professora, ótimo, adoro esse meu professor. Quer dizer, é difícil, entendeu? Aí você não pode falar mais nada também. Pô, isso é chato, né? Exatamente. É um assunto... A sociedade. Comum, né, a todos. Então... Mundialmente falando. Mundial, é. Não é uma discussão sobre classe ou sobre bolhas, ou sobre... É sobre uma sociedade inteira, né? Exato. É sobre comunicação, né? Sim, claro. Opa! Como nos comunicaremos daqui pra frente, né? A gente tem que refletir sobre isso, né? É por isso que me interessei tanto em falar sobre isso, que me interessa refletir sobre... O mundo está mudando muito, né? Rápido. Muito rápido, né? De cinco anos pra cá os valores mudaram muito, estão em modificação o tempo todo. E a gente tem filho pra criar, a gente tem, né? Um futuro grande pela frente e me instiga a querer entender. A internet, as mídias sociais... É um negócio que eu nunca compreendi direito. Muito, assim. Quer dizer, compreendo total. Adoro que tem um raio grande de ação, mas... Mas é porque é novo mesmo. Mas você não entende, né? Muda muito rápido. Eu sempre questionei o negócio de vocês não terem privacidade. Isso é um negócio, pra mim, estranhíssimo. Não, esse negócio do online... Eu detesto que saibam que eu estou online. É. Por exemplo. Não é por nada. Mas você vê onde você está? Você está ali no WhatsApp respondendo uma coisa importante pro teu pai... Exato. E aí a outra pessoa viu que você está online e eu estou vendo... Não me interessa. Agora, você tem que educar as pessoas também. Eu nunca respondo nada imediatamente de alguém novo, por exemplo. É. Manda uma... Peraí, calma. Dona, é coisa de mineiro, então. Só pode ser, né? É lógico. Porque eu não acho que eu tenho que atender essa demanda, porque ela é muito alta. Sim, tem que dar um tempinho. Não uma escravidão, gente. Ela atravessa o tempo inteiro. É verdade. Mas é isso. Eu acho que é uma novidade de comunicação e a gente está se adaptando, né? E qual a cena de vocês preferida no filme? Essa pergunta pra um ator passa não só pela que você viu, mas talvez seja um percurso interno, né? Você fazendo foi a que mais te pegou? Você mais tem um carinho, assim... Ah, teve muitas cenas, mas, assim, é engraçado. Quando você fala isso, eu sei a cena que, pra mim, vira a chave total do filme, assim. Acho que essa cena é o filme que é o ataque cibernético ali, no caso, o ataque nas redes sociais da mãe, né? Não é nem cena minha. É a cena que eu vi que eu fiquei eletrificado no cinema quando eu vi pela primeira vez, né? Sim, eu também. Quando começa aquele ataque ali e ele não para, e ele é mais longo do que quando eu fui assistir em sua casa, acho que era mais curto, né? É, a gente criou aquela cena, né? Aquela cena é... A gente criou um diálogo todo, né? Exato. E você consegue ver aquele barulho das teclas, assim, todo mundo respondendo. Aquilo me eletrificou e essa é a grande virada do filme, assim, é realmente o ataque, né? Perfeito. Perfeito. Concordo. Acho que eu diria que é a minha também. É, legal, eu também. Então... Também? Fechamos no ataque? Eu tenho várias, mas essa eu vou me agarrar nessa. Vamos fechar. Ela me falou e já gruda essa cena. Eu já te amo. Essa cena realmente é o que faz a virada... E aquela trilha também, né? Porque a trilha também é uma trilha esperta, né? A trilha é boa mesmo. É a do Serginho também. O editor fez a trilha, né? O Sérgio Mechler... Olha só. Junto com o Thiago Nassif fizeram a trilha. Que demais! Ela te provoca, ela te leva aquelas emoções, ela é bem forte. E ali o negócio do teclado, né? Aquilo também... Deveada ela até Renova. É isso? Queオíasa? É isso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.